Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu estou trazendo as minhas comprinhas que eu fiz no mês de outubro lá na Shein e na Renne. E eu espero muito que vocês gostem, então vem comigo pra mais um vídeo. Vou começar pelas peças que eu comprei lá na Shein. Eu estava querendo peças mais básicas, né, pra poder compor looks. Eu estava com muitas peças coloridas ou estampadas e às vezes pra você combinar looks dá muito trabalho. Então eu queria umas peças assim mais neutras. Ele é num tamanho XS, tá? Ele é branco assim, bem simplesinho. Eu amei. Ele é só um pouco transparente, então não dá pra você usar sem sutiã. Mas como eu uso minhas peças sempre com sutiã beige, ficou ótimo. E eu amei. É um tecidinho assim bem fininho. E eu vou deixar uma fotinho aqui passando pra vocês de como que fica no corpo. E eu amei essa peça. Essa peça que eu comprei na Shein, eu confesso pra vocês que eu esperava um pouco mais dela, sabe? Mas assim, também não é horrível não. Que é esta blusinha aqui sem manga, digo a linha alta, nessa cor de khaki. Tinha várias outras cores lá, mas eu escolhi nesse tom. Eu peguei ela no tamanho S. E assim, a cor é bem bonitinha, o jeitinho, né? Do caimento e tudo. Porém, ela ficou, além de ter ficado bem transparente, eu achei que ficou super marcante. O sutiã, eu achei essa partezinha aqui que ficou bem folgadinha também. Apesar de ter pedido no tamanho S. Mas tudo bem, assim, acho que no geral eu gostei. Ah, e a terceira e última blusinha que eu comprei na Shein foi essa t-shirt aqui. Que é uma camisa branca, né? Básica. E eu fiquei surpresa com a qualidade dela. Também não dá pra usar sem sutiã, mas eu achei o tecido dela, assim, bem gostosinho. Ela também é do tamanho S. E ela tem esses detalhezinhos aqui na manga, que eu achei super fofa. E ela é toda branquinha, gente. Tava precisando de uma camisa branca, assim, básica. Acho que toda mulher tem que ter no guarda-roupa. E eu estava sem. E a última peça que eu comprei lá na Shein, esse mês, não foi. Nada mais, nada menos. Que é essa bolsa, né? Que tá super em alta entre as vogueiras. Olha que coisa mais linda. Ela é inspiração daquela bolsa da Zara. Tinha outras cores dela também, mas eu peguei nesse verde, assim. E olha que coisa mais linda da vida. Eu amei. Tem uma qualidade muito boa. Ela é de corrente dourada aqui. E aí na parte de dentro ela abre com o botão. Olha dentro como que é, gente. Ela é toda forradinha, tão vendo? Eu fiquei, assim, surpresa com a qualidade. Comparando com o valor da da Zara. Compensou super. E lembrando, gente, que eu não fui taxada nessas comprinhas que eu fiz na Shein, tá? Saindo das comprinhas da Shein, vamos agora pras comprinhas que eu fiz lá na Renner. Eu comprei esse top aqui, que ele é um top cinza. Tem esse detalhezinho aqui. Eu peguei ele no tamanho P. E foi R$69,90. Assim, confesso, achei caro. Um topzinho, R$70,00, bem caro. Porém, tem uma malha muito boa. Tem um tecido bem gostosinho. Fica muito confortável no corpo. Ele é assim atrás, ó. E eu estava precisando. Então, decidi trazer mesmo assim. Essas peças, gente, já mostrei pra vocês lá no Instagram. Então, se você não me segue, é Camila Farias D. Vai me seguir lá, que eu mostro tudo pra vocês em primeira mão por lá. Tá todas essas pecinhas. Quem me segue já viu. Ele é preto. E tem essa faixinha, que pink. Que eu achei super maravilhosa. E também pedi no tamanho P. E foi R$69,90 também. Com bojo removível, tá? Ele vem com bojo, mas você pode remover. Eu vou usar com bojo mesmo, porque fica mais prático. Você só veste e já tá pronta. E eu amei, gente. Ele é assim. E na parte de trás, ele é assim. Aí, pra finalizar as continhas da Renner. Eu pedi essa calça pantacur. Coisa mais linda. Ela é nesse tom de jeans, assim, clarinho. E tem esse detalhe aqui, de fitinha. Que você amarra e fica super acenturadinha. Ela é uma pantacur. Eu comprei a minha no número 36. Porém, como eu sou bem baixinha, e me ficou parecendo uma pantalona. Eu vou deixar a foto aí pra vocês verem. Mas ela é muito linda. E eu amei. Achei uma qualidade, assim, incrível dessa calça. Ela atrás é assim, ó. Tem esses dois bolsinhos. Esse detalhezinho aqui, super lindo no bolso. E embaixo, na barra da calça, ela é tipo desfiadinha. E como era uma pantacur e me ficou tipo uma pantalona, não vou precisar fazer barra. Eu amei isso. Achei, assim, super estilosa. E ela foi R$139,90. Achei muito bom o preço dessa calça. E muito linda também, né? E vamos de extra pra poder terminar esse vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês duas sandalinhas que eu comprei com a moça daqui de Brasília. A mesma daquela do vídeo anterior, né? Uma foi essa rasteirinha. Gente, olha que rasteirinha linda. Toda branquinha. Essas tirinhas transparentes com esses detalhezinhos dourados. Essa aqui foi... Ai, meu Deus. Não vou lembrar o preço. Mas eu olho lá na conversa com ela e falo pra vocês. Deixa eu ir passando. Também pedi uma mule porque eu estava cansada de bater. Quem me segue no Instagram sabe que eu estava batendo uma mule minha da Constância. Aquela minha sandalinha foi no tamanho 35 e a mule no tamanho 36. Já fica a dica. Sempre peça um número a mais. Porque senão ela fica muito pequena no seu pé. E aí eu pedi essa aqui, ó. Que ela também é branquinha. E tem esses detalhezinhos assim na fivela. Ela fica super linda. Já usei, ó. E ela é muito confortável no pé. Essas foram as minhas comprinhas no mês de outubro. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de curtir bastante, né? Pra eu saber que você gostou. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve aqui embaixo. Que esse canal é cheio de vídeo de comprinhas. Eu tenho certeza que você vai amar. E se você ainda não me segue, vai me seguir lá no meu Instagram. Que essas comprinhas, todo mundo já viu por lá que me segue. Já viu em primeira mão. Super beijo. Fiquem todos com Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!